Música Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Chuvas e cheias de canais trazem prejuízos a motoristas. Lista de animais em extinção é importante para a preservação da fauna brasileira. Pacientes em hospital em Altamira são vítimas de golpes. O EPA divulga a segunda chamada para o Procel. O projeto social ajuda no tratamento do mal de Parkinson. A Arquidiocese de Belém lançou aplicativo para informar sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Teatro Margarida Esquivazapa completa 29 anos de arte. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando dos transtornos durante o período chuvoso. Durante este período, na capital paraense, como em outras capitais brasileiras, as dificuldades de locomoção ficam mais frequentes devido aos constantes alagamentos. E com eles, outro grande problema para proprietários de veículos. Os prejuízos podem afetar as finanças dos motoristas. Os alagamentos são cenas típicas em Belém durante o inverno amazônico. Perguntar se os motoristas já enfrentaram ruas alagadas, a resposta não poderia ser diferente. Muitas, muitas. Eu acho que o bairro que sofre mais com alagamento aqui é o bairro de Jurunas. E muitas, várias. Várias, várias, várias. Eu tenho medo de passar. Prefere... não tem atalho para pegar. O atalho que a gente pega está cheio também. É complicado andar em Belém assim, desse jeito. A revisão do veículo é um processo muito importante, principalmente durante as chuvas. Principalmente a parte de freio, porque tu exige mais, porque fica muito escorregadio as vias. É importante que os motoristas tenham todo o cuidado durante este período, porque dependendo do carro e do problema, os prejuízos podem passar de 6 mil reais. Após passar por alguma rua alagada, o veículo sofre panes, o que gera danos em muitas peças. A gente sempre pede para os nossos clientes evitarem passar sobre ruas alagadas, porque se o motor do carro aspira água, o dano é imenso para o cliente com perda da quebra do motor. O dono desta oficina em Belém orienta que se o carro desligar enquanto estiver passando por algum alagamento, o condutor deve ficar no mesmo lugar e acionar a ajuda. Em casos de falhas, a ida em uma oficina mecânica é indispensável. Não, se não tiver nenhum problema de dano no motor, porque quando há o calço hidráulico, o motor para na hora. Quando não há o calço hidráulico, não precisa de vir, só se o carro apresentar falhamento que ele tem necessidade de vir ao mecânico. Se em seu trajeto não houver um atalho e a solução é ter que encarar o alagamento, o proprietário da oficina dá uma dica. Procurar passar sempre pelo leito central da rua, que é a parte que é mais alta, que o nível do alagamento é menor, para evitar que o motor sugue essa água e cause esse prejuízo para ele. E ainda falando de trânsito, o perímetro da avenida Bernardo Saião entre Alameda Belém e a passagem João de Deus está interditado desde ontem. A interdição é para dar continuidade às obras de macrodrenagem na bacia da Estrada Nova. O tráfico de veículos foi desviado no local. Os agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e da equipe social do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova atuam nos pontos de desvios para orientar a população e os motoristas. E ainda falando de trânsito, para dar continuidade às obras do BRT, na madrugada desta quarta-feira, de 23h às 6h da manhã, a avenida Augusto Montenegro, no trecho próximo à rodovia Transcoqueiro, sofrerá uma interdição parcial para que os operários da obra possam realizar uma escavação na pista. A informação foi divulgada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Agentes da CEMOB estarão no local para orientar o trânsito. Os veículos deverão transitar pelo meio da canaleta do BRT, cujo fluxo de veículo será alterado. Um agente de trânsito liberará o sentido em troncamento e cora-si, enquanto o outro fará o mesmo no sentido e cora-si em troncamento. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias enviando para nós sugestões de reportagens e temas para a nossa entrevista. O WhatsApp é o 988023444. Você pode enviar, como eu falei, sugestões de reportagens e de entrevistas aqui para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de meio ambiente. A Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção é um dos mais importantes instrumentos utilizados pelo governo brasileiro para a conservação da biodiversidade. Mas esse instrumento corre o risco de ser suspenso. Ao todo, são três listas que apontam as espécies que de alguma forma estão ameaçadas quanto à sua existência. Essas listas passaram a valer como instrumento legal através de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente em dezembro de 2014. São listas que identificam quais as espécies que estão sofrendo já, seja por perda de hábita, seja por caça indiscriminada ou consumo indiscriminado, e que as populações já se tem ideia que as populações estão ou podem estar diminuindo ou vão diminuir em curto espaço de tempo. Então, são listas que ajudam a política de preservação ambiental. As listas começaram a ser elaboradas em 2010 e contaram com diversas contribuições de estudiosos de todo o Brasil. Foi um processo que começou em 2009 ou 2010 e terminou só em 2014 com a portaria. Tem um período prévio público para as pessoas contribuírem. Depois tem vários pesquisadores do Brasil inteiro, especialistas nos vários grupos que se reúnem para definir quais são as listas, as espécies que têm problemas. Isso segue uma metodologia da IUCN, que é um órgão internacional sobre isso. Então, é todo um trabalho muito sério e que foi muito bem feito, que realmente teve uma proporção muito grande, que foi um esforço tremendo para fazer essa lista. Todo o trabalho de pesquisa foi ameaçado no ano passado, quando o senador Ronaldo Caiado pediu a suspensão das três listas de espécies ameaçadas de extinção. O ato causou mobilização nacional. Ele retirou agora, porque houve uma reação muito forte agora que ela veio mais a público, que as pessoas tomaram conhecimento. Então, houve uma reação muito forte, eu imagino que seja por isso que ele tenha retirado. Mas ainda corre-se o risco, não se sabe exatamente como ele vai fazer agora proceder. Mas seria uma perda inestimável, além de um desperdício de todo um esforço público e nacional para fazer essas listas. As listas assumem grande importância nacional de preservação da fauna e da flora brasileiras. A proteção é para que permita que essas espécies sobrevivam. Uma das coisas que ele alega é que isso vai prejudicar o senador Ronaldo Caiado, que isso pode prejudicar a agricultura, pode ser espécie praga. A espécie praga nunca vai estar ameaçada, porque ela é praga, é exatamente o oposto. Uma espécie que cause problemas à população provavelmente não está ameaçada, porque é o oposto. Só de invertebrados tem 120 mil espécies. Então, quando ele fala que formigas estão na lista, formigas são centenas de espécies. Algumas podem estar ameaçadas e, felizmente, ainda é uma proporção pequena. Mas a gente tem que tomar cuidado. Já está chegando a um nível de uns 10% da nossa fauna. Isso é muito grave. E vamos voltar a falar sobre meio ambiente. Mais da metade da água distribuída por companhias de saneamento aqui na região norte são perdidas antes de chegar ao consumidor final. As perdas de água na região atingem 50,8%, enquanto a média nacional é de 37%. O estudo Burocracia e Entraves ao Setor de Saneamento, produzido pela Confederação Nacional da Indústria, estima que a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico de reduzir as perdas a 33%. A redução anual média observada na região é de 0,3 ponto percentual, inferior à média de 0,9, que seria necessária para alcançar a meta. E agora o assunto é um tipo de golpe, já conhecido, que tem feito vítimas em Altamira. Funciona assim, o golpista liga para a família de um paciente do Hospital Regional da Transamazônica, dizendo que para realizar algum tipo de procedimento específico, a família precisaria depositar dinheiro em uma conta que o próprio golpista informa. O Hospital Regional da Transamazônica é público e nunca autoriza nenhum tipo de cobrança dos seus usuários. Pelo menos três famílias já teriam sido vítimas do golpe. No caso da família do pedreiro, Robson da Silva, a mãe dele está internada na UTI do hospital, à espera de uma cirurgia. Os golpistas ligaram para Robson, dizendo que para fazer essa cirurgia, a família teria que pagar R$ 1.300 ao hospital. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta que foi informada pelos próprios golpistas. A sorte foi que Robson e a irmã resolveram procurar o Regional antes de qualquer pagamento. Eu queria que a gente depositasse um dinheiro em uma conta que a minha mãe, que está internada lá no Regional, ia ser operada. Esse dinheiro era para depositar para fazer a operação dela, só que a gente foi lá no hospital e falaram para a gente que lá tudo é de graça. Nós conversamos com outras pessoas que também foram vítimas desse mesmo golpe. Uma delas também não chegou a pagar o dinheiro para a quadrilha porque sabe que o hospital é público e qualquer cobrança é indevida. Mas agora sente muito medo de qualquer tipo de perseguição por parte dos criminosos e por isso preferiu não gravar com a gente. Em comum, as vítimas ainda não entendem como os criminosos tiveram acesso a registros do tipo nome, grau de parentesco e número do celular de cada um deles. E eu não sei como sabe, porque como é que ele sabe que a minha mãe está internada lá. Sabe até o nome. Apesar do susto, esse tipo de golpe já é conhecido no Brasil. Para evitar prejuízos, não ser enganado, a Polícia Civil orienta que as pessoas fiquem atentas às informações que são dadas nesse tipo de ligação. A orientação é que essa pessoa ignore esse tipo de ligação. O hospital regional não vai cobrar pelo serviço, qualquer serviço prestado lá. são golpistas que estão aplicando golpe nessas pessoas no sentido de cometerem crime de extorsão, estelionato, principalmente quando o número é de outro estado. Então é importante a população ficar ciente disso. O hospital regional não vai cobrar pelo serviço. E a partir do momento que recebe essas ligações, ignorar, desligar o celular, enfim, não atender a esse tipo de ligação. Se você já foi vítima ou receber qualquer ligação desse tipo, percebendo que é um golpe, deve ir até uma delegacia mais próxima registrar um boletim de ocorrência. Sabendo os detalhes do caso, fica mais fácil para a polícia identificar os criminosos. As pessoas que foram vítimas desse golpe têm que vir aqui na delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, relatar como foi que a pessoa do outro lado se reportou essa questão da cobrança, enfim, detalhar, para a gente tentar apurar e identificar esses autores que estão fazendo esse tipo de ilícito. Ela pode responder por crime de extorsão, estelionato, crimes que cabem em prisão. E é fácil de identificar. A gente judicializa isso e consegue identificar, sim, os autores desses números de outros estados que estão se utilizando para poder ligar para essas pessoas daqui, no caso de Altamira, e poder identificar a autoria desses ilícitos aí. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. em Barra do Corda, município maranhense, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas durante a noite. A temperatura mínima prevista é de 26 graus, a máxima de 32. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo fica encoberto. Há possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 32. Já em Cametá, no nordeste paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidade de chuvas. A temperatura fica entre 26 e 30 graus. E agora nós vamos falar de ensino superior. A Universidade do Estado do Pará divulga hoje a relação dos candidatos convocados na chamada subsequente do processo seletivo 2016. A lista estará disponível também no Diário Oficial do Estado. Também serão chamados os candidatos do PRIZE e do processo seletivo específico de licenciatura em letras Língua Brasileira de Sinais. O preenchimento de vagas para a chamada subsequente segue a ordem decrescente da nota obtida pelo candidato não aprovado. Para mais informações, basta acessar o site do Diário Oficial do Estado e também da Universidade do Estado do Pará, que é www.epa.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha no próximo bloco do Nazaré Notícias. Projeto social ajuda no tratamento de Parkinson. A Arquidiocese de Belém lançou o aplicativo para informar sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Teatro Margarida Esquivasapa completa 29 anos de arte. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um projeto social que é realizado pela Universidade do Estado do Pará para promover ajuda no tratamento de pessoas com o mal de Parkinson. A doença não tem cura e atinge mais de 200 mil brasileiros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mal de Parkinson atinge 1% da população mundial acima dos 65 anos. Estima-se também que a doença acomete 200 mil brasileiros. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que resulta na morte dos neurônios responsáveis por passar a substância dopamina ao cérebro. Ela está associada com a morte de alguns neurônios que liberam dopamina, que é um neurotransmissor que controla o movimento, o início e o término do movimento. Nesses pacientes ocorre a morte desses neurônios. Como existe essa perda dessa substância no cérebro, eles têm problemas específicos, estão basicamente associados com a movimentação. Então, o que é clássico dessa doença é o tremor. Ele parado, ele tem tremor, mas a doença é muito variada. A doença não tem cura, mas para ajudar no tratamento, a Universidade do Estado do Pará desenvolve um projeto social com portadores da doença. O programa de treinamento resistido atualmente atende 40 portadores de Parkinson. As suas atividades atuam principalmente na reabilitação e na manutenção da massa muscular. O projeto, ele visa dar um tratamento coadjuvante, porque a base do tratamento é a reposição da dopamina. Isso já está bem estabelecido na literatura científica. Mas o paciente que tem Parkinson, normalmente ele fica sedentário, porque ele tem um grande problema de se locomover. Então, o nosso serviço auxilia fornecendo um trabalho coadjuvante, um tratamento coadjuvante, que é o exercício. E a base, o desenho experimental nosso é a musculação. Por que a musculação? Porque a musculação ela fornece duas coisas específicas. Primeiro, o ganho e a manutenção da massa muscular. E segundo, o fortalecimento, o ganho de força. O projeto tem um ano e meio e seu brito, como gosta de ser chamado, participa das atividades aproximadamente há um ano. Quando tinha 57 anos, foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Após praticar a musculação, os sintomas melhoraram. Bastante. Bastante melhora mesmo. Só o que me incomoda mais é só a tremedeira, mas o resto das coisas, as câimbras, tudo passaram. Graças a Deus, senti-me bem mesmo. As meninas aqui são super legais, os instrutores, tudinho. São todas as pessoas. Doutora que vem aí também, gente fina. Todos eles. Durante as aulas, os professores procuram ser cuidadosos. Nós aplicamos a musculação tendo um pouco mais de cuidado, porque a doença exige esse cuidado. Com o tempo, ele vai perdendo autonomia pela progressão da doença. Então, a gente acaba tendo um cuidado maior. Tem que estar sempre ligado, tendo cuidado para que ele não caia, porque a doença gera perda de equilíbrio. Ter cuidado com as cargas para que ele não possa ter o excesso. A doença causa um descondicionamento musculoesquelético no paciente. Segundo o coordenador, o projeto tem resultados satisfatórios. Com certeza. eles mudaram muito. Tem pacientes que não querem mais deixar a gente. O Ministério Público Federal recebeu ontem um abaixo-assinado de feirantes e entidades que apontam problemas na forma como está sendo conduzido uma proposta de reforma do mercado do Vero Peso. Durante a reunião, foi aberto um procedimento formal para acompanhar o projeto de reforma, aliás, do novo Vero Peso. A Defesa Civil interditou uma casa na Travessa José Leal Martins no bairro do Marco, aqui em Belém, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel está tombado e a ameaça desabar. Segundo os moradores, foi possível ouvir um estrondo na área na última sexta-feira. Na residência, moram duas pessoas e ainda, de acordo com os bombeiros, uma das principais causas para o tombamento é o problema na fundação. O terreno é alagado e o solo não suportou o peso dos dois andares. A inquilina, que vive na casa com o seu filho de seis anos, relatou que entrou em contato com a dona do imóvel após o ocorrido, mas ela informou que não tem como custear uma reforma. A casa será demolida. Exercitar o cérebro por meio de atividades específicas é uma das formas de evitar o aparecimento de doença como o Alzheimer. A ginástica cerebral é realizada como um método desde 1940. Nossa equipe de reportagem foi até uma escola de ginástica cerebral aqui em Belém para conhecer um pouco mais sobre os benefícios dessa modalidade. Promover o desenvolvimento do cérebro por meio de vários exercícios é uma prática que há mais de três anos vem sendo realizada em Belém. Quem participa da ginástica cerebral tem vários ganhos. Benefícios diversos. A gente vai trabalhar habilidades. Então, eu trabalho neuroplasticidade. eu consigo melhorar e ampliar minha parte mental. Então, com os exercícios com jogos com as diversas modalidades que a gente trabalha a gente consegue fazer com que o cérebro ganhe agilidade ganhe mais memória. As atividades têm duração de duas horas e são diversificadas com finalidades distintas. Então, nós trabalhamos aqui várias ferramentas o ábaco uma postulada específica chamada Abrindo Horizontes os nossos jogos dinâmicas vídeos motivacionais essas são mais ou menos as nossas ferramentas. O ábaco trabalha diversas habilidades principais atenção concentração raciocínio agilidade de raciocínio e a disciplina também. O Abrindo Horizonte já tem atividades mais variadas. Então, a gente pode trabalhar Sudoku Ritore Kakuro algumas atividades de pintura de desenho ele exige bastante da criatividade do aluno raciocínio lógico são as nossas principais habilidades também. Henrique trouxe a filha para participar dos exercícios e diz que a presença familiar neste processo de aprendizagem é fundamental. Participação está junto com ela no processo educacional com o apoio do Supera e incentivar ela sempre buscar o melhor. As crianças absorvem cada técnica e ensinamentos promovidos por meio da ginástica cerebral. Porque me ajuda com a matemática quanto na escola quanto aqui. Porque elas me ajudam muito no desenvolvimento escolar nas notas e isso é de suma importância para o futuro. Os idosos também podem realizar as atividades que para eles a prática só vem a somar. Dá atividade na cabeça da gente a gente fica mais espertinho na cabeça aprende mais concentra mais as coisas. A gente tem aquele objetivo de alcançar o que a gente precisa nas nossas metas. Os exercícios da ginástica cerebral são todos fáceis e simples. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazê-los pois oferece inúmeros benefícios à saúde. que trabalha memória concentração foco raciocínio lógico agilidade mental e que vem através de alguns instrumentos alguma metodologia trabalhando e melhorando ampliando a conexão cerebral então quanto mais exercício eu faço melhor eu fico nessas áreas que eu falei então eu trabalho minhas habilidades eu melhoro habilidades eu fico melhor para estudar eu fico melhor para entender eu fico melhor para sair e saber onde eu estou então trabalho com diversas modalidades então eu vou melhorar o meu cérebro a ginástica cerebral vem melhorar a funcionalidade do cérebro quem não tem tempo de se dedicar ao curso pode fazer alguns exercícios básicos em casa então você pode andar de costa pedir para alguém vendar seus olhos e comer botar coisas na sua frente diferentes para você tentar descobrir através dos sentidos do tato do olfato ou mesmo do paladar o que seria aquilo que você está testando ser uma fruta ser um objeto tomar banho no escuro são diversas habilidades que a gente pode desenvolver usar a mão não dominante são coisas que a gente pode fazer de forma bem simples no nosso dia a dia e que a gente vai estar exercitando nosso cérebro tudo o que a gente faz diferente do que nós estamos acostumados a fazer a gente está exercitando nosso cérebro então a gente está buscando melhorias A Prefeitura de Belém e o Governo do Pará publicarão de forma simultânea o decreto que proíbe a venda interestadual do pescado in natura fresco, congelado ou salgado para garantir o abastecimento interno das feiras e mercados na Semana Santa os representantes de vários órgãos municipais e estaduais se reuniram e definiram que o tradicional decreto será publicado no próximo dia 2 de março com o período de vigência entre os dias 4 e 25 de março a expectativa é garantir cerca de 150 toneladas de pescado na região metropolitana de Belém e 70 toneladas em outras cidades paraenses no último final de semana a Arquidiocese de Belém lançou oficialmente o aplicativo 100 2016 ele dará as informações sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional A cerimônia de lançamento do aplicativo aconteceu durante o retiro do clero realizado no último final de semana a nova ferramenta foi elaborada pela empresa responsável pela comunicação do Congresso Eucarístico Nacional e vai proporcionar mais interação com as informações do evento O aplicativo é bastante interessante ele divulga o Congresso Eucarístico você encontra nele você consegue fazer nele toda a parte de inscrição online consegue ver a programação ter acesso aos artigos que também se encontram no site você tem acesso às rotas para chegar nos locais do evento enfim são muitas informações e vale a pena baixar o aplicativo que a partir de amanhã vai estar disponível na loja do Google e dentro de 15 dias deve estar disponível na loja da Apple Na ocasião foram apresentados detalhes das 17 comissões que irão atuar no Congresso Eucarístico e os planos de comunicação para o período Nós já temos o texto base que está à disposição não só nas lojas já distribuímos para as paróquias Católicos que é uma editora de São Paulo que tem parceria com a Promocat que também a nossa parceira também produziu uma edição do texto base estão vindo com mais 3 subsídios tudo isso partiu da onde? do texto base que foi construído pelo nosso clero Saúde Nós estamos com uma comissão que tem todo aquele cuidado através dos postos de atendimento ambulâncias cruzes vermelhas pensam um trabalho com relação ao auxílio de Nazaré que nós temos agora nós teremos isso segmentado no estádio do Mangueirão no hangar em frente à catedral nos principais pontos de aglomeração de pessoas Liturgia já está sendo trabalhada o Dom Humberto já recebeu já elogiou gostou da parte da parte litúrgica da missa que está sendo construída junto com o Padre Pleno em comissão quem está nos ajudando nessa parte não só enquanto PM mas todo um conjunto é o Coronel Roberto que desde o início do trabalho ele se prontificou então nosso objetivo é assegurar com que todos possam participar de forma tranquila não só isso mas além receberemos o legado pontifício receberemos os cardeais e os bispos então temos que ter um projeto de segurança para cada local cada deslocamento até o estádio até o retorno entre outros pontos com exclusividade foram apresentados ao clero duas novidades do congresso o selo oficial para as correspondências dos correios e uma projeção de como será o altar monumento montado no estádio do Mangueirão para as principais celebrações esse palco tem quase 60 metros de boca de frente tem duas áreas laterais para os bispos nós temos duas rampas de acesso uma de cada lado que vão diretamente para as cadeiras ok em que a gente também vai poder ter uma participação dos padres e tudo principalmente vai ser muito importante nas concelebrações nós não vamos poder utilizar o gramado né então a gente vai ter as pessoas todas nas arquibancadas para o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira a produção de materiais midiáticos contribui significativamente por se tratar de um evento que envolve todo o Brasil trabalhar com essas mídias e hoje o lançamento do aplicativo do congresso eucarístico nacional significa muito para nós porque a palavra de Deus é a vida da igreja que é colocada à disposição na praça pública para todas as pessoas conhecerem e valorizarem essa vida da igreja sejam todos muito bem vindos ao congresso eucarístico nacional 2016 o recurso está disponível na loja de aplicativos dos dispositivos móveis para download em celulares e tablets com o sistema operacional Android e em breve estará disponível para os sistemas IOS para baixar basta digitar sem 2016 na barra de busca na loja de aplicativos do seu dispositivo e o 17º congresso eucarístico nacional acontece aqui em Belém no período de 17 a 21 de agosto deste ano o tribunal de justiça do estado do Pará abriu inscrições para o casamento comunitário são 50 vagas para casais que querem oficializar a união o casal interessado deverá fazer um cadastro na casa de justiça e cidadania e lá será informado sobre os documentos necessários para habilitá-los essa fase acontecerá de 4 a 8 de abril em seguida o tribunal fará uma pesquisa para saber se legalmente é possível casar os noivos ou seja para saber se há algum divórcio ou se já são casados todos os trâmites serão oferecidos gratuitamente Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias e as inscrições para o casamento comunitário irão até o dia 22 de março a casa de justiça e cidadania fica na avenida Almirante Barroso entre a travessa Pirajá e a passagem Lindolfo Collor e funciona de 8 às 12 horas nesta semana o teatro Margarida Esquiva Zapa completa 29 anos de existência um espaço que abre possibilidades a artistas paraenses e também a aproximação do público com a arte localizado no térreo da fundação cultural do Pará o teatro Margarida Esquiva Zapa é espaço de arte paraense e nacional inaugurado em 26 de fevereiro de 1987 o lugar assume grande importância para o cenário cultural de Belém quando se é um teatro histórico ele é um teatro que fica mais próximo ao povo o artista tem mais facilidade com pauta e ele recebe e ele também tem uma caixa cênica que tem a possibilidade de receber todo tipo de espetáculo tanto de balé quanto de música a diferença está no atendimento e no acolhimento também temos uma ótima caixa cênica um equipamento de primeiro mundo que a gente pode oferecer para o nosso público os artistas aqui gostam do que tem da forma como são atendidos então acho que o diferencial é a casa é o acolhimento Margarida Esquivasapa é figura memorável para o estado do Pará com uma formação cultural exemplar ela contribuiu para a difusão do canto no estado e também movimentou a vida cultural da cidade de Belém com a criação de diversos teatros atualmente e merecidamente dá nome a este teatro existe algumas discussões em torno do Esquivasapa mas ela é paraense ela tem uma ascendência que não é da Silva nem Costa mas ela ficou famosa porque foi uma grande professora de canto orfeônico e a professora Margarida ela também atuou em várias áreas na educação inclusive ela foi uma das idealizadoras da Fundação Apai e teve uma vida grandiosa e certamente merecia esse destaque o teatro funciona o ano inteiro com uma série de atividades nós recebemos pautas nacionais e regionais e também temos as nossas pautas locais por meio do quarta de arte as atividades que poderíamos dizer como fixas seriam as nossas atividades culturais porque como o teatro ele é ligado a Fundação Troll do Pará nós temos que realizamos nossos encerramentos de pautas então nós procuramos os cursos que são realizados em toda a estrutura da Fundação eles culminam aqui no teatro nesta semana de aniversário haverá uma programação especial com atividades de formação o Mour Margarida está completando 29 anos e pensamos vamos qualificar as pessoas que trabalham no meio porque poderíamos fazer um show e agradar alguns mas também queremos agradar também quem está no backstage quem precisa se qualificar para atuar a pessoa da sonorização da cenotecnia da iluminação então queremos que o nosso profissional esteja qualificado não só ele como também as pessoas que vêm de outras companhias então nesse ano não teremos um bolinho vamos guardar para os 30 anos na Margarida e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens enviem para o nosso whatsapp o número é o 98802 3444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá www.fundacionazaré.com.br Legenda Adriana Zanotto